Bom dia, ouvintes da DBC. Realmente foi um momento muito importante. Um momento onde o prefeito Barba fez o anúncio no reajuste do valor do cartão alimentação. O cartão alimentação é um programa de transferência de renda municipal, são recursos do próprio município, que vem sendo executado desde 2003. E nunca teve um reajuste. Esse programa veio em substituição ao programa de cesta básica. Então, lá em 2003, ele era equivalente ao valor de uma cesta básica. E esse ano, fazendo os cálculos e revendo tudo isso, fazendo os cálculos pelo índice do IPCA, nós percebemos que ele estava muito desvalorizado. Até porque o Bolsa Família, nesse período, já teve vários reajustes. Então, o prefeito resolveu que nós estaríamos atualizando esse valor de acordo com o IPCA. Então, hoje o valor do cartão alimentação é de R$ 70,00. E com toda certeza, essas famílias muito agradeceram. Há já visto que o cartão alimentação é um grande complemento para elas. Exatamente. É um grande complemento. As famílias que não estão no Bolsa Família ainda, ou que esperam o Bolsa Família, que vem do governo federal, elas podem receber o cartão alimentação. As famílias que estão com maior necessidade, maior vulnerabilidade. Então, para elas, esse aumento de R$ 20,00 é bastante significativo. Quantas famílias se utilizam desse cartão hoje em São Carlos? São 1.300 famílias. E esse cartão já é para uso imediato assim que foi anunciado? Isso. Assim que for anunciado, elas já vêm recebendo o valor de R$ 50,00. Então, todas as famílias que já recebiam vão ter esse aumento a partir de agora. Jornal TBC Web.